Parabéns, Wendel, pelo seu trabalho, pelo homem público que você é, hoje entregando vários carros, a máquina, uma reta escavadeira para a comunidade aqui de juramento. Então eu quero parabenizar os sonhos que as pessoas tinham com o seu trabalho, com a sua honestidade, você está realizando. Então eu fico muito satisfeito em poder contribuir com a sua administração, com a sua gestão. Eu quero aqui, Gil, deixar para você essa gratidão do povo de juramento, que hoje muitas pessoas viviam na lama, viviam na poeira, viviam com dificuldade, redesgoto, acesso a melhorias de estradas rurais. E graças ao seu apoio, a sua visão de desenvolvimento aqui na nossa cidade, podemos viver dias melhores. Parabéns, Gil, por olhar para o juramento desse jeito. Parabéns ao povo de juramento por ter pessoas que engrandecem o nosso município. Muito obrigado a vocês. Parabéns, prefeito.